Se esse fogo vier, já sei o que vou declarar Se esse fogo vier, já sei o que vai libertar Se esse fogo vier, água, óleo, vento e poder Se esse fogo vier, a terra vai tremer Incendeia, Senhor, minha alma precisa de Ti Batismo de fogo, Senhor, com Tua força eu vou resistir Sacerdente, Senhor, purifica o meu coração Batismo de fogo, Senhor, vem curar a nossa nação Bem-vindos à Rede Vida de Televisão O canal da família e da boa notícia O programa Batismo de fogo hoje vai falar do atual momento da nossa vida Como é que ele está, hein? Se esse fogo vier, já sei o que vou declarar Se esse fogo vier, virar, gente Já sei o que vai libertar Se esse fogo vier, água, óleo, vento e poder Se esse fogo vier, a terra vai tremer Incendeia, Senhor, minha alma precisa de Ti Batismo de fogo, Senhor, com Tua força eu vou resistir Sacerdente, Senhor, purifica o meu coração Batismo de fogo, Senhor, vem curar a nossa nação Vamos pedir o Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, vem sobre nós Vem, Espírito Santo Fogo de fogo, Senhor, com Tua força eu vou resistir Sacerdente, Senhor, com Tua força eu vou resistir Sacerdente, Senhor, com Tua força eu vou resistir Sacerdente, Senhor, com Tua força eu vou resistir Vem, Senhor, vem curar a nossa nação Bem-vindos a mais um momento diferente Onde a nossa vida é colocada sobre os cuidados do Senhor Sabemos que o batismo de fogo Acelera o nosso processo Batismo de fogo